Abel Braga já saiu do Fluminense e está sendo apresentada ao Cruzeiro, porque o objetivo do time Celeste é tentar subir de qualquer maneira. No entanto, ultimamente não está dando muito certo e os caras resolveram investir nos veteranos. Só vale jogador acima de 40 anos até 50. Então, é um objetivo muito difícil, a gente vai dispensar todo mundo e vai buscar os velhotes junto com Abel Braga com a calça rasgada. Será que vai dar certo? Será que vai dar para o Cruzeiro subir e de repente a gente jogar muito bem, conseguir uma vaga na Libertadores, disputar o primeiro lugar da Série A ou algo do tipo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber e se é novo seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais para a gente trocar uma ideia maruta e, mano, explode o botão do like sem muita enrolação. Bora partir o hashtag pra cima dos velhotes. Só vamos então, rapaziada, Abel Braga dando sua primeira entrevista já sendo o novo comandante do Cruzeiro. O time que tem essa escalação que vocês estão vendo na tela e de todos os jogadores, só o Fabião vai seguir no time. Isso porque ele já tem 40 anos de idade e ainda é ídolo do clube. Já colocamos aqui a busca para a idade de 40 a 50 anos. Temos o Fabio, a gente pode buscar também o Buffon, mano. 43 anos de idade está no Parma, pelo amor de Deus, a gente vai ter que usar alguma artimanha para aumentar o nosso orçamento de salário. Prontinho, aumentamos o orçamento de salário que atualmente está em quase 43 bilhões. Mas agora vamos buscar o melhor centroavante acima de 40 anos, que é o Sandy, argentino que está no Lanús. E, mano, joga muita bola ainda. Pode ser ele o responsável para a gente conseguir o acesso à Série A. Temos que utilizar um esquema de 3 atacantes. Então, cara, já temos o Sandy ali. Vamos tentar também o Ricardo Oliveira, um desses centroavantes. Vai ter que jogar aí como ponta, porque não tem outra opção de 40 anos aqui no PES. O Paredes é chileno e está com 40 anos, 77 de overall. Vamos pagar a multa recisória e vamos dar um bom salário para ele que lhe ervin. Atualização das negociações. Todos os 4 fecharam, mano. Toparam, então já temos o nosso trio ofensivo e o nosso goleiro para jogar ao lado do Fábio. E vamos aproveitar e dispensar todos os outros jogadores, além, abaixo de 40 anos, é claro. E está aí o Buffon chegando, mano. Vai ser difícil, hein? Fábio e Buffon vai ser uma dupla aí muito boa para a gente decidir qual deve ser o titular. A gente está buscando dois jogadores aí do gol, mano. Vamos buscar mais centroavantes para o banco e vamos buscar outras posições aqui, porque todos esses jogadores que estão no time abaixo de 40 serão dispensados. A gente só não mandou eles embora ainda, porque o jogo não permite ter um limite tão baixo de jogadores. Vamos começar com o Fábio no banco para a gente ter um goleiro com 80 de overall, apesar do Fábio ser ídolo eterno do Cruzeiro. E se liga, mano, olha o time. Já temos os três centroavantes, a gente já mudou a formação. Vamos buscar agora meio campo, zagueiros laterais e depois também reservas. Só que as opções são muito poucas, cara. E é difícil achar um jogador aí com overall bom. Olha só, 40 anos, esse é o melhor para jogar no meio campo, o meia de ligação que quer vir para o nosso time. Então vamos fechar. Lembrando que eu não dou mais anos de contrato, porque senão os caras recusam. Nakamura, japonês, 41 anos, vai ser o nosso camisa 10, hein. 71 de overall ainda dá para o gasto. O clube está aberto a negociar, mesmo assim eu já estou mandando dinheiro, porque está sobrando por aqui. E vamos mandar a oferta desse jeito que ele quer jogar no time. Para fechar esse meio campo temos o Danilo, ex-Corinthians, véi. E outros grandes times aí do futebol brasileiro. Ele ainda está apto para jogar e mesmo assim a gente está dando dinheiro. Ele já estava topando daquele jeito. Buscando agora os jogadores da defesa e dos laterais, né mano. Lateral, esquerda e direito. O Wilton é o melhor zagueiro que temos. É brasileiro, está no Montpellier. E tem 43 de overall. 43 anos de idade. Um valor mínimo aí, cara. Apesar disso ele não quer vir. A gente vai dar muita grana para ele com bônus de atuação, vitória. E é claro, a cláusula de não tomar gols. Provavelmente alguns jogadores aqui até se aposentaram já, mano. Olha o Gandolfi. Ele está no Taleres de Córdoba, argentino de cabelo branco. 40 anos de idade. A oferta é essa e ele quer jogar aqui no Cruzeiro. Agora complicou de vez. Para jogar de lateral esquerda e lateral direito, os melhores que temos. Olha só. O lateral esquerdo é 59 de overall. Tem 50 anos de idade. Atsuhiro Miura é japonês também. E ele não quer vir. Ele já está anunciando sua aposentadoria. Então vamos olhar mais abaixo. Com apenas 40 de overall. O outro japonês, o Hiroshi. Ele também não quer vir, mano. Ninguém quer jogar no nosso time. Mais jogadores chegando. E parece que o Lisca doido também foi contratado aí para ser um gerente do Cruzeiro. Ou um auxiliar ao lado aí do Abel Braga. Time praticamente fechado. Temos todos os veteranos. E, mano, temos mais um aqui no banco. Que é esse meia de ligação com 76 de overall. Joga como volante. Vamos deixar como meia 78. E olha só. Só falta um lateral esquerdo e um lateral direito. Que teremos que improvisar. Já que não tem jogador assim acima de 40 anos. Esse chinês pode jogar improvisado, mano. 68 de overall. Eu estou procurando os jogadores que possam atuar ali, mano. Quebrar um galho. Vamos mandar oferta para ele. E temos mais opções aqui abaixo. O Campagnaro. Ele sim também pode vir com seus 67 de over. E está apto a conversar e sobre negociação. Vamos dar muita grana para ele. Mesmo ele já topando. Agora buscando reservas. Vamos pegar os caras com o overall mais alto que sobrou aí. Como é o caso do Silva. Ele é uruguaio. Está no Argentino Juniors. Com 40 anos de idade. A gente paga a multa recisória dele. Dá um excelente salário. Com bônus. Com gol. E também bônus de vitória. Acho que vai topar. Paraguai. O Cáceres também é uma boa opção. É um zagueiro que pode jogar improvisado ali. Em qualquer outra opção que tivermos para ele. Vamos fechar. E para ficar top demais, o centroavante que vamos buscar agora é o Loco Abreu. Ali está com 43 anos. Mas eu acho que ele já fez 44. E a oferta está mandada. Eu estava me esquecendo. O jogo ainda não atualizou, cara. Mas o Ibrahimovic está com 40 anos de idade atualmente. E vai ser demais, hein. 83 de overall. A gente vai buscar ele a qualquer custo. Assim que tivermos mais grana e o tempo, né. Temos que fechar com os outros 5. Agora sim, negociando com o Ibra. Uma multa bem barata. O salário que é altíssimo. E a gente vai atorrar a grana, mano. 22 milhões de salário. Com muito bônus de tudo quanto é tipo. Grana não está faltando para a gente. Bom demais. O Ibrahimovic fechou. E a gente fechou agora, mano. Negociações não temos mais. Não adianta buscar mais ninguém com o overall tão baixo. Que pode cair o nosso rendimento. Vamos deixar o Ricardo Oliveira no banco. No branco não, mano. No banco. E vamos colocar o Ibra. Temos várias opções aí de atacantes. Que podem sim ser improvisados em outra opção. E temos zagueiro também. O Júlio Cáceres. O restante de meio campista. A gente já improvisa os atacantes mesmo. E esse é o time que está fechado. Ah, e vamos colocar isso, mano. Olha só. Braçadeira de capitão estava no bufom 79 de espírito de equipe. Coloca no Ibra. Sobe para 92. E vai começar a Copa do Brasil. 5x2 no segundo jogo. Já passamos de fase para encarar o time do Flamengo. E fomos eliminados. 1x0 no Maraca. 2x0 no Mineirão. Agora é o foco desse experimento. Partiu o Campeonato Brasileiro Série B. Começando bem demais. 3x1 no Esporte Recife. E vamos adiantar lá para a décima rodada. E acredite se quiser. Os velhinhos estão dando conta do recado. 10 jogos. 10 vitórias. Liderança disparada aí para a gente. Com Grêmio Sharp e Grêmio Novo Horizontino. Na quarta posição. E mano, na moral. Impressionante. Terminou o primeiro turno. A gente não perdeu. E nem empatou nenhuma partida. São 57 pontos até agora. E agora vamos enfrentar o Esporte. E só para provar isso aqui, mano. Que o time está na raça. Está tudo loucão, velho. O time vai acelerando. E a gente vai buscando as vitórias. Com 93 de espírito de equipe. E a mesma escalação. Só os vovôs estão em campo. E a artilharia da Série B, nesse momento. Tem o Sandy do Cruzeiro com 16. E o Ibra com 11. Para quem achou que ele ia estar disparado em primeiro. Se enganou legal, mano. E a gente ainda tem o Paredes ali na quinta posição. Isso no primeiro turno. Vamos seguir adiantando. Conhecemos nossa primeira derrota diante do Vasco da Gama. Na vigésima quinta rodada. Trigésima rodada. Os vovôs do nosso time, mano. Deram uma cansada. Uma derrota para o Vasco. E um empate, se eu não me engano. Foi com o Operário Ferroviário. De resto, a gente está livre aí na liderança. Com o Grêmio, Bahia e Chape subindo. E o Vasco ainda tentando. Eles acabaram de sair do G4. E perdemos para o vice-líder, o Grêmio. Parece que o nosso time realmente cansou, mano. Os caras jogaram muito. Mas a idade está pegando agora. E a decisão agora. O Abel Braga está dando entrevista. Em caso de vitória, a gente tem o acesso e a liderança. O título da Série B garantidos. Bora lá ver então. Cruzeiro versus Sampaio. Empatamos em 2x2. Realmente o time cansou. E a gente ainda não é campeão. Terminamos o campeonato com vitória e com o título. Incríveis 101 pontos. Dois empates. Três derrotas. 33 vitórias. E subiu aí, mano. O Grêmio, Bahia e o Vasco da Gama. Se liga na seleção da Série B, mano. Ibrahimovic e Sandy no ataque. Tem o Henry Belosoglu, nosso jogador ali como meio campista. E o Buffon como goleiraço. Artilharia da Série B. O Ibrahimovic conseguiu passar o Sandy, mano. Era uma distância grandíssima. Mas ele chegou com 28. O Sandy 27. E o Paredes lá em quarto com 18. Nos passes para gol, o melhor foi o Henry do nosso time. E o Danilo ficou ali em terceiro com 11. O Nakamura lá em sexto com 8. Vamos ver se eles não têm preconceito contra os vovôs. E não tem, né? Ibrahimovic, o craque da temporada. E o Abel Braga, o melhor treinador. Agora temos uma incógnita. Todo mundo aí só tem um ano de contrato. E ele vai acabar agora. Será que a gente vai chegar na Série A sem nenhum jogador no elenco? Inclusive, agora teve a partida homenagem de despedida de vários jogadores. E o Cruzeiro teve alguns se aposentando. E o Ibrahimovic eleita o melhor jogador da América do Sul. Olha só. Bora então para a próxima temporada e ver se a gente vai ter jogador suficiente. Caíram aí o Cuiabá, o Red Bull, Bragantino, Surpreendente, Havaí e Goiás também. Bora ver o nosso elenco então, mano. O plantel está da seguinte forma. Apesar de um ano de contrato, os caras permaneceram, velho. Eu acho que eles vão sair ao final dessa janela. E aqui também outros jogadores que estavam por empréstimo. O Marcelo, o Marquinhos, o Gabriel e o Sassá estão de volta. Eliminados na Copa do Brasil nas quartas de final para o Internacional na prorrogação, velho. Pelo amor de Deus, a gente está com um time forte aí para disputar a Série A. Mas aí eu quero saber de vocês. Comentem muito aí se querem a segunda parte desse experimento, seguindo aqui na Série A para ver se o Cruzeiro leva, se ele cai novamente ou o que acontece. Se a gente passa e joga a Libertadores com os caras. Porque até agora, mano, eles só tinham um ano de contrato, mas não quiseram ir embora. Estão mantendo aí no time e caindo de overall a cada dia que passa. Tamo junto sempre e até a próxima.